Fala galera do canal Brincando de Fazerinha de Volta, que vai ser uma assada mais um vídeo galera E no vídeo de hoje, uma assada, nós vamos estar mostrando a vocês a nossa fazenda à noite Aqui as galinhas dormindo, ó Nossos galos aqui, ó, nossos animais Galera, esse cavalo aqui vai ser o nosso cavalo de lida no dia de amanhã Está literalmente à noite, ó O céu está escuro E aqui a gente está Como vocês sabem, toda fazenda tem que ter uma fogueira, né moçada? Essa é de praxe Está ajeitando aqui a fogueirinha nossa aqui Olha aí, ó Essa fogueirinha, que foi usada na beira da fogueira, contando a história A vacada está no curral, galera Para ser separada daqui um pouquinho Para tirar o leite de amanhã, né? Olha aí, ó Está a nossa vacada aí, ó Esses cavalos aqui estão soltos, né? Esses cavalos aqui não são cavalos de lida São é égua paredeira Para nós deixar ela solta aí Para ficar pastando É para Pastando lá de fora Ó O céu é com a paredeira mesmo, pessoal Não são animal de De lida Pois é, galera Nossa vacada à noite aí, ó Toda as vacadas com biseu Ah, show de bola, galera Vocês comentam aí Compartem Se inscrevam no canal A galinha aqui, ó Tudo na lateral Dormindo Galinha, pato Galo aqui em cima Ela que dá o despertar para a galera A egona que vai pegar o dia de amanhã Dia de lida A vacada solteira Toda aqui, ó O pasto Boião aí que foi Pedido pelo nosso amigo Para botar esse pôr aqui Para Estar cuidando, né? Para estar Aliás, para estar enxertando Nossas vacas A vacona ali A carona para cima do capim Capimzão está bonito, galera Nossa Nossa tropa Ele está aí, ó Olha aí, galera Vai Deixando também nos comentários aí, pessoal Qual sugestão de vídeo Que vocês querem Para o próximo vídeo, beleza? Vai com a nascida aqui, ó Dentro do pasto Olha os búfalosão Mais onde estão aí, ó Os búfalosão aí, ó Bastando Olha o touro nosso ali, ó Aquela mula ali Que está de cabrecho Só que é Ela Ela Nossa mula de lida Nossa mula de lida Ela está de cabrecho Por quanto é que se deixa ela sem cabrecho A gente não pega mais ela, não Porque ela é muito velhaca Aí Aqui é o nosso Nossos touro de rodeio Está num pasto menor Que a gente está dando ação para eles A gente pôr todos num pasto menor Olha o touro Como é que está? Com o chifrão aqui, ó Chifrão aí Todos Juntos de barro Que está Querem brigar Esse safado Doido Querem brigar A vida desse boi Querem brigar Pessoal, vocês deixem nos comentários Se esse boi aqui A gente bota ele no carro de boi, ó Porque ele tem cara Para boi Para puxar carro de boi, né Porque ele tem um chifrezão grandão Vai ser deixe aí nos comentários Beleza? Então é isso aí, galera A gente vai voltar para a fazenda Para mostrar para vocês A nossa fazenda Ali como é que está A nossa sede da fazenda aí, ó Show, hein Olha, galera Vou estar Acabei apagando a fogueira Show Reavivar ela de novo Show Reavivar a fogueira Aí, menino É só não encostar muito a madeira Eu vou tirar aqui o flash Para vocês verem como é que vai ficar Só na luz da fogueira, galera Escuridão total, hein, pessoal Flash é melhor, né, não? Olha Essa água aqui É ruim de comer à noite Porque ela joga metade do capim no chão Mas é ela amanhã Que vai estar palida A cela dela já está separada ali Nosso lindo net Desde o começo do nosso canal Também Vai estar aí Olha Então é isso aí, moçada O vídeo foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou desse vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E amanhã cedo Nós vamos estar Na lida Tirando leite E pessoal No próximo vídeo Quero mandar um alô Para o meu amigo Pois é, galera Aproveitando aqui o momento Quero mandar um grande alô Um abraço Para o meu amigo João Vitor Ribeiro Do Santos Amaral Lá do Maranhão Um abração para você Meu querido Que tem nos acompanhado Em muitos vídeos aí Um abração para você Meu amigo João Vitor Ok? E galera Eu ia até encerrar o vídeo Eu voltei de novo Para mostrar a vocês aqui Os nossos porcos Olha os nossos porcos aqui Onde é que eles ficam à noite Não tem em casa ainda não Ainda está pastando ainda Esse aqui Também está pastando Aquela dela está com o focinho enfiado na lama Olha aí Essa aqui está deitada também Isso aqui está com o leitãozinho nela aí Olha aí Tem porco aí Para todo lado Aqui está a nossa carreta Puxando ela para cá Então é isso aí moçados O vídeo foi isso Será que você tem gostado O que gostou desse vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva no canal 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 E até o próximo vídeo Tchau Obrigado Tchau Tchau Olha galera Este aqui É na luz Da fogueira Bora botar a fogueira Para queimar mais Bora ver galera Como é que a fogueira fica aí Você vai retomar uma proporção melhor Então é isso aí moçada Boa noite a todos E até o próximo vídeo Tchau Obrigado Lembrando amanhã cedo tem vídeo Da gente tirando leite